Eu sou Leila Flores, responsável pelo projeto Semêndios do Futuro, formação continuada de corte e costura. Vamos atender o êxito temático da mobilidade social. O projeto Semêndios do Futuro visa qualificar profissionalmente mulheres desempregadas, mulheres vulneráveis, mulheres cheques de famílias com baixa renda, através da formação continuada do curso de corte e costura com o curso de malharia. E com o resultado final, vamos ter um projeto, um grupo produtivo das mulheres, produzindo peças da moda praia, peças da moda fitness e assim gerando sua própria renda, tendo sua autonomia financeira, sua independência financeira, gerando resultados preciosos tanto para ela quanto para sua família. O programa de aceleração vai nos ajudar, vai nos orientar, direcionar através de ferramentas, estratégias, mentorias em prol do resultado positivo do projeto e assim servirá como base para futuros projetos. O prêmio de 100 reais irá nos fortalecer muito com esse recurso, pois vamos ter máquinas preparadas para o curso de malharia, vamos ter insumos, ferramentas que vão nos fortalecer cada vez mais na confecção e geração da renda dessa comunidade. Então, assim, esse prêmio vai somar muito com a comunidade de Castelo Branco. Além de proporcionar mulheres produtivas, mulheres empoderadas, com sua autoestima lá em cima, também vai manter o salário da equipe do projeto. Conte com a gente! Conte com a gente!